O ministro da Saúde disse tudo isso hoje ao participar de uma videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro e empresários de todos os ramos do setor produtivo brasileiro para organizar a logística do país de fornecimento de insumos em todas as regiões durante essa crise. Vamos acompanhar mais na reportagem de Luana Karen. Um trabalho em conjunto, governo e iniciativa privada juntos, para ajudar a enfrentar os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus na saúde e na economia do país. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro ouviu sugestões do setor produtivo e apresentou o que tem sido feito até agora. Nas últimas semanas, 35 propostas do setor produtivo chegaram à nossa mesa, onde uma parte considerável foram implementadas e outras estão em fase final. tendo em vista a urgência que o momento assim o requer. Entre as medidas já tomadas pelo governo está o adiamento do pagamento de impostos por parte de empresas, adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas e o apoio financeiro de R$ 200,00 por mês durante 90 dias para autônomos. Serão várias semanas e precisamos estar unidos, trabalhando no que é necessário, com todas as medidas de prevenção e responsabilidade para vencermos mais esse desafio. Os empresários também sugeriram ideias para ajudar o sistema de saúde a enfrentar o aumento do número de pacientes graves contaminados pelo novo coronavírus. A iniciativa privada quer participar, quer participar não é para pedir nada, é para dar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a afirmar que nos próximos dias começa a funcionar um sistema de telemedicina, que vai permitir avaliar sintomas informados pelo paciente e monitorar aqueles considerados suspeitos de infecção pelo coronavírus. Mandetta também explicou aos empresários a importância de fazer com que o menor número possível de pessoas circulem neste momento, para evitar um aumento abrupto no número de infectados. Nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar, nós temos aí 30 dias para que a gente resiste, razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade.